Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast da CDL, ele que veio para fazer a entrega do troféu Chama da Fortuna. 20 anos do Meryl... Chama! Chama que ele vem! 20 anos do Meryl tem um ano para lá de especial, é por isso que nós não poderíamos fazer o diferente, né? E é com muita alegria, como você já percebeu por aqui, que temos hoje o nosso podcast, Henrique Castelli. Henrique, olha, fala pra você, seja bem-vindo por aqui. Aqui vocês não estão vendo, tem quantas pessoas, mais de 50 pessoas ali atrás. Hoje fala, né? A gente não pode ficar assim, o Henrique, só fica aqui que vocês não entendem falar nada, só ficar tá ótimo. É um dos homens mais bonitos da televisão brasileira, e nós temos ele por aqui, viu? A beleza dele é realmente tudo. Henrique, mas olha, nós já já vamos falar de beleza, porque a gente tem muito assunto. Temos carreira, temos o Henrique empreendedor, né? Muito bom. Muito tempo de carreira, né, Henrique? Uma experiência gigantesca aí, em vários segmentos, enfim, e cada vez inovando. Mas a carreira de ator não acaba nunca, né? Inclusive você. Acho que nós todos somos atores, vocês, da vida. Mas TV Globo são 26 anos, 26 anos, hoje eu tenho 45, então se você for ver hoje, analisar hoje, é metade da minha vida, né? Eu recordo de você, da malhação, gostava muito de assistir. Qual delas? É 2002, se não me engano? Foi a primeira. Não, vamos ver, eu já entreguei a idade, então não adianta. Mas você gostava? Não, eu adorava, né? Por isso que eu falei pra você, só de você aparecer pronto, já era audiência. Quanto tempo, você ia assistir, saia da escola, pra assistir, correndo, pra assistir, como é que era? Exatamente. Sabe, quando fala de você... Eu recebo muita mensagem assim. Mas exatamente. Eu saia da escola pra assistir a uma edição, eu ia assistir o Júlio e Pedro. Ih, falei, eu ia perguntar pra você. Não, Pedro. Era o Pedro. Era o Pedro. Qual é a cor da mochila, depois coloca aí na edição. Qual é a cor da mochila que o Pedro usava todo dia? Ai, gente, eu só lembro da cor dos olhos do Pedro. Parabéns, saiu bem. É, audiência, né? E assim, você, a gente, lembrando aqui, igual você perguntou, a gente, você traz uma coisa muito boa pra gente, que é esse momento também, né? Da casa dos pais, enfim, aquele momento de alegria, da malhação, de muitos sonhos. Então, assim, você foi passando gerações e é muita gente que acompanha o seu trabalho há muito tempo. E com o tempo você também foi renovando, inovando, né, Henrique? Então, é engraçado você falar de ultrapassar gerações. Eu estava conversando com uma amiga minha de vir pra cá. Ela mora em Orlando há muito tempo, né? Tem lá uma empresa de turismo e trabalha com os parques, enfim. E eu fui o primeiro ator que ela contratou da empresa dela, a Caloa Tours. A gente pode falar aqui, né? Fica à vontade. Das empresas, enfim. E aí eu falei, caramba, eu já estava falando com ela. Fabi, tem quanto tempo, né, que a gente se conhece? A gente teve quase 25 anos. E a gente foi passando gerações. Foi ali que eu percebi, com ela, que quando eu ia fazer essas experiências, como... Vou colocar mais pertinho aqui. Como guia, né, como ator contratado, até antes um pouco como guia da Disney mesmo, né? Levando ali aí. E a garotada era tipo, eu também era um garoto, né? Eu tinha dois anos a mais, sei lá. E assim, mas geralmente os pacotes eram feitos pras crianças, adolescentes de 15 anos. Então, aquilo foi passando. E os 15 anos de um ano, no outro ano era 16, 17, 18. E eu fui, ai, eu pela outra pista passando. Depois eu retornava pra fazer com os outros 15 anos e 10 anos atrás. Que já passou pra 10, né, né, ia passar pra 20. E aí, eu fiz muito baile debutante, inclusive aqui em Sinop, né? Eu fiz baile debutante aqui. E eu lembro o Tony Ramos falando, enfim, dessa época dos bailes. E que a gente reencontra as pessoas que fizeram baile comigo com quase a mesma idade que eu. E eu pensei, eu dancei com você há 15 anos. E eu falei, nossa, eu olho assim... É muito legal. Então, essa coisa de você passar gerações é muito bacana. No começo, te dar um pouco de trauma. Que nem eu tava falando da minha amiga, né, quando eu comecei a falar. É porque eu era o crush, né? Como se diz, né? Com 22 anos, 21. E as meninas ali, né, tinham 15 e tal. Eu ia na festa, eu ia no ônibus, eu ia no parque com elas. E depois eu continuei fazendo. Só que elas foram crescendo e eu fazia o caminho a contramão. E eu continuava fazendo o mesmo. Só que elas não me chamavam mais de Henry. Elas começaram depois de 10, 15 anos. Eu ia falar, ô tio! Ô tio, faz uma foto comigo. Que eu falei, Fabiana, eu vou matar você. Mas, hein, você... Aí devorei pra entender. Isso caiu uma ficha... É... Eu entendi por mim mesmo que aquilo fazia parte, né? E depois começou a piorar um pouquinho. Quando eu cheguei pra fazer um evento com ela, eu morei nos Estados Unidos um tempo. E ela falou, vem, que eu perdi um ator que faltou, que teve um problema de vista e tal, não pode vir. Eu falei, Fabi, mas eu não tenho mais condição de fazer evento de 15 anos, né? Porque... Muda? Não, vem, 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 vem. Eu falei, ok, então eu tô indo. Aí eu falei, se me chamarem de tio, de novo, eu vou ficar brava. Vou ficar de brincadeira. Aí piorou quando eu falei assim, não, que minha mãe te ama. Faz uma foto comigo. Eu vou mandar pra minha mãe. Ou seja, você passou de tio, você tomou outro patamar. Que foi muito bacana. E, na verdade, depois disso eu fui entender que a gente tem uma carreira mesmo, né? Que a gente batalhou há muitos anos. Quando eu falo de 26 anos de TV Globo, são 26 anos numa mesma empresa. Mas você tem muito tempo antes desses 26 anos de contrato, né? Então você tem algum tempo aí antes. E aí, Henrique, você... Ali foram alguns anos antes de você conseguir o seu primeiro contrato. Depois que eu consegui, eu nunca mais saí. Então é uma vida. O meu filho tem 17 anos. Eu tenho 26 anos de empresa. Então se você pensar que eu virei ali um profissional, né? Aprendi... Ali eu virei pai. Ali foi minha casa. Ali onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje. Da minha faculdade de cinema que eu fiz. Dos cursos de teatro. Que eu estudei fora também do país. Mas tudo eu aprendi dentro daquela empresa. Uma empresa, né? Uma segunda moto levando o mundo. Onde eu aprendi... Não sei se pode... A gente tá falando de TV Globo. Sim, fica à vontade. Mas é onde eu vivi, né? É onde eu realmente aprendi. E sabe o que eu acho interessante? Que sempre papéis principais você fez. Pelo menos a maioria deles. Não existe papel principal em novela. Mas o seu sempre foi o distante. Sim, porque a gente tem que fazer eles serem. Porque quanto mais... Eu aprendi, eu continuo em Ramos. Quanto mais a gente se dedica. Fernando Montenegro fez minha avó na novela belíssima que eu fiz. Ela dizia, não importa se você vai pegar esse papel. Ele vai chegar pra você e falar assim, tudo bem? Você pega o papel e fala assim, muito obrigado. E você vai embora. Simplesmente, o teu papel era entregar. Né? Sim. Aquela correspondência, vamos dizer assim. Tem que fazer com o melhor que você tem dentro de você. Com o maior amor. Aquele pequeno tempo que você tem na televisão. E essa sua entrega fez a diferença, né, Henrique? Esse seu amor... Então você torna o seu papel principal. Porque uma novela é como um time de futebol. São 11, certo? Que jogam. Mas se você tiver um craque e o resto não jogar pra você, você não vai seguir adiante. Se aqui no podcast você tiver uma porrada de gente aqui, mas tanta gente por trás pra fazer isso acontecer, você não vai conseguir me entrevistar, eu não vou conseguir estar aqui falando com você, nossa amiga não vai estar ali, o que tá filmando tá ali atrás. Não vai existir toda essa estrutura. Então ninguém faz nada sozinho. É um conjunto pro sucesso. Então uma novela principalmente é se faz isso. Então hoje em dia eu falo que as novelas não têm protagonistas. Elas têm... Elas têm que ter um time. Tem que ter uma direção, tem que ter um bom texto, e tem que ter ali uma boa preparação pros atores, pros atores que contam aquela história que o autor entregou pra gente. Então, por menor ou maior que seja o seu personagem, você tem que se entregar, porque aquilo ali, ele vai ser grande no conjunto da obra. Você pode ter certeza. Porque eu já tive experiências de novelas que eu fui protagonista, vamos dizer assim, e que tem gente que fala pra mim até hoje de determinadas novelas, mas eu lembro daquele personagem que às vezes ia, né, você pensa, não, mas eu... Ah, caramba! Porque marcou aquela pessoa, supostamente não era o protagonista. Mas que fez tão bem aquilo, com tanta paixão, com tanto amor, que aquilo ficou guardado na cabeça do telespectador. E é isso que a gente tem que atingir. A gente quer sair dali com o nosso dever cumprido. E a pessoa vai se identificando, né, com o que ela tá vendo, com, enfim, com a novela, com o personagem. É um conjunto. E às vezes é por meio ali das telinhas de conseguir ter esse dom, esse talento, pra chegar lá e realmente ser marcante na vida de alguém. Não é, Henrique? Exatamente. E a gente marca, né? Com certeza. Marca de forma que... Ontem mesmo, eu tava vindo pra cá e alguém me falou, que eu acho que é a minha secretária, que me contou que... Eu tenho um camarão já no Morumbi, né, que amanhã a gente tem... Inclusive tem jogo de São Paulo e Flamengo. E alguém me falou que... E assim, pedindo, por favor, eu quero levar meu filho, mas a gente... Né, que tá com uma loucura, com o ingresso. E aí, meu filho chama Breno, por conta de um personagem que você fez. Olha só! Um doce. Porque eu já recebi várias homenagens de personagens que eu fiz que receberam o nome de filhos. Com o nome de personagens que eu fiz. E aí, Racinha, a gente falou um pouquinho aqui de novela, porque realmente foi um grande... É um grande marco, né? Você ficou muito presente na vida de muitas pessoas por causa das novelas. Mas também tem o Henry Modelo. Nossa, o Henry é tanta coisa, né? O que que te chamou mais atenção até hoje do que você já fez, Henry? Tem alguma área que você gostou mais? Que você falou... Não é o que eu faço. Eu nunca fui modelo, não. Todo mundo fala. Eu não tô desenhando, porque a mãe do meu filho é modelo, mas eu não sei tirar foto. Eu sou... Eu tenho até preguiça de tirar foto. Eu não sei. Eu vejo as pessoas, vamos fazer um ensaio de foto. E as pessoas vão lá. E adoram passar o dia tirando foto. Eu tenho muita preguiça. Assim, de tirar foto, né? Mas depois que eu faço, eu gosto muito. Enfim. Mas em relação ao modelo, eu fiz desfiles. Depois eu comecei a fazer desfiles como já ator. Então, já era uma coisa diferente. Então, sempre quando eu era chamado na agência de modelo, quando eu comecei lá, eu gostava muito de fazer a parte publicitária, de comerciais. Não a parte de foto, né? Então, eu me divertia mais nessa parte. Eu fui começando a entender que aquilo era a minha área. Foi onde eu comecei a estudar teatro. Depois eu fui fazer minha faculdade de cinema. E onde eu comecei a trabalhar. É onde eu gosto. E, Henrique, teve um ponto diferencial também que é o Henrique empresário, né? Como que surgiu? Porque hoje você também atuou já em várias... A franquia de estética, cosméticos, os suplementos, vida saudável é uma grande referência. Como que é o Henrique do ator transitando ali para essa área empresarial? O que muda? Eu sempre, durante a minha carreira inteira, acho que todos os atores sempre têm convites para fazer determinadas coisas, sócios, né? De empresas. Só que eu... O Fausto Silva, nosso grande Fausto, ele sempre me... Um grande amigo, ele sempre falou assim, não faça nada do que você... Eu não tenho nada, não tenho sociedade de nada. Todo mundo falava que ele era sócio de tudo. Faz o que você ama, em primeiro lugar. Depois o resto vai acontecer. Aquilo foi na minha cabeça. Então, me chamavam para ser sócio de diversas coisas que você possa imaginar, mas, depois que eu fui me encontrar, na pandemia, um pouco antes, na parte de cosméticos, na parte de estética. Eu tenho, hoje, farmácia de manipulação, clínicas de estética, uma fábrica de cosméticos masculino, voltada para o público masculino. Então, eu gosto de falar disso porque é a minha verdade. Eu acho que a gente não pode vender nada do que não seja verdade, até porque eu não gostaria que fizesse comigo e hoje em dia, todo mundo, ninguém acredita mais, a gente tem acesso a tudo. Então, eu vendo o que eu uso, eu vendo o que eu tenho amor em fazer. E, inclusive, exatamente isso que você está falando, tudo que você repassa, você precisa, você usa também, né? Sim. Então, assim, hoje um dos homens mais bonitos, né, da televisão, é uma grande referência, né, ainda mais quando se fala, assim, de beleza masculina. Sim, é porque o cuidado é... E quais são esses cuidados que hoje você tem? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu acho que passar um protetor solar, o básico do básico de manhã, a gente tentar utilizar a ciência e toda a parte de dermocosmético hoje que existe, está tudo muito avançado, então, a gente tem isso a nosso favor, nas nossas mãos, né? e não estou nem falando de público A, B, C e D, para geral. É claro que a gente tem deficiência, evidente, se você falar nisso, a gente vai entrar em outro assunto, mas a gente tem muita coisa hoje a nosso favor. A parte do rejuvenescimento? A parte do rejuvenescimento? Não, assim, para falar do amor próprio, para você se sentir bem, você se olhar no espelho, você não precisa de um cosmético, às vezes, para você se sentir bem, de um batom melhor, ou de uma unha, né, bem feita, ou de um cabelo bem cortado, mas isso influencia, porque o que vai te fazer sempre se sentir bem é o seu amor próprio, você se olhar no espelho e estar feliz com o que você está vendo ali. Não importa o jeito que você se apresente no espelho. Mas, se a gente puder, além disso, se cuidar de uma forma que a gente tem tudo na mão, vale a pena. Não querendo dizer que a gente tem que parecer mais novo do que a gente, do que a nossa cidade, né, do que a gente aparenta, ou da nossa cidade real, né? Sim. Você tem 30 anos, você não quer parecer menos, mas também, você não quer parecer mais. Exatamente. Então, o que que resume isso? Você estar saudável com a idade que você tem. E aí, eu te garanto que você vai olhar no espelho e vai se sentir muito melhor para você sair para o seu trabalho. Eu acho interessante quando você diz dessa parte do rejuvenescimento, do envelhecimento, mas com beleza. E sem o exagero que vi várias entrevistas suas você frisando bastante isso. É assim, buscar o cuidado, mas tudo com o seu limite. É assim que você entende, como é que você avalia? Claro, o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. É simples assim. Imagina você querer parecer menos de 30 ou estar com a aparência maior, mais acabada do que 30 anos. Não. Olha que bacana você poder ter acesso a tudo isso e você estar saudável com 30 anos. E isso não depende nem de cosméticos. Você pode fazer isso sem nada. Você pode fazer isso só com a sua oração diária, com os seus cuidados pessoais, com a sua alimentação. Eu vi várias entrevistas de várias pessoas nesse tempo que eu estou trabalhando com cosméticos de pessoas que cuidam da sua alimentação, que têm hábitos saudáveis, que dormem bem, que têm ali a sua maneira de encarar a vida, porque hoje em dia a gente vê muito casos de depressão, o mundo está muito acelerado e as pessoas... Isso vai envelhecendo a pessoa por dentro, o que é pior. Certeza. Então, se a pessoa tem esses hábitos saudáveis de todo sentido, a parte emocional, a parte de alimentação, de tudo, você naturalmente vai se sentir saudável com a autoestima lá no alto. E se você puder contar com os cosméticos que estão aí na sua frente, também vale muito a pena. Com as opções. E aí, como é que você hoje, diante de tantos compromissos, e a gente sabe que uma empresa, você precisa ter um cuidado especial e ali são várias, você foi para vários e tem pousadas também, enfim. Como é que você cuida de tudo isso? E quem é que sabe? A gente pode fazer um podcast chamado Quem é que sabe? Eu acho que você deve ter pessoas de bastante confiança junto contigo, porque não é fácil. É, a gente quando cuida, eu tenho dois filhos, então quando a gente cuida de filhos, a gente quer cuidar deles o tempo inteiro, mas a gente vai aprendendo que os filhos são do mundo, de uma certa forma, e que a gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de uma mão que estenda, não é o ser mão, é ser a mão ao próximo. A gente precisa disso. E para cuidar dos meus filhos, eu conto com a ajuda das mães deles, da minha mãe, minha, da minha irmã, dos meus amigos, luz de tudo, então como eu faço isso com as minhas empresas também, que são filhos, a gente cria como filhos, né? E a gente delega algumas coisas, porque a gente não tem condição, mas a gente tem que estar sempre presente, e a gente tem que estar sempre fazendo tudo com amor. Eu trato tudo isso com o amor maior que eu tenho na minha vida, hoje, são os meus filhos. A minha vontade de ser pai sempre foi uma coisa de outro mundo, então eu saio desse ponto do amor pelos meus filhos para o resto, para cuidar. Então eu entendi por eles, é quando a gente é pai, né? E mãe, eu acho que a gente aprende, a gente não só ensina, a gente mais aprende do que ensina. E a gente revoluciona, né? Então a gente vai aprendendo que a gente também tem que delegar. Sim. E delegar eles para o mundo é uma coisa muito difícil, parte do coração, né? Com certeza. Então, das devidas proporções de falar de uma empresa, não compara com o filho, porque não existe comparação, mas tem um braço aí que ensina a gente a delegar, a pedir ajuda, né? Com certeza. Henri, e assim, eu imagino um grande desafio na sua vida, ser ator e ser um empreendedor, ser um empresário. Como é que foi isso para você? Eu acho que empresário, foi tranquilo. Aconteceu e como não fujo de briga, então a gente enfrenta com todo... Acho que assim, resumindo, faça tudo que você quiser fazer com amor. Sim. Se for varrer a rua, se for no Wall Street, se for onde, faça tudo com amor. Que você não vai errar. Tudo que começa certo, ele acaba certo, e começa errado, vai acabar errado. e isso é líquido e certo. Não tem jeito. É o segredo que você acha que conseguiu fazer tudo o que você fez até hoje. Equilíbrio. É a palavra mais difícil que tem. De você colocar em prática na sua vida. É muito difícil. Nossa, eu vou dormir 8 horas, eu vou dormir 6 horas, eu vou dormir nisso aqui. Não, mas eu tenho que trabalhar nisso aqui, eu tenho que abrir 500 empresas, eu tenho que fazer nisso aqui. Não, mas eu tenho que também ter um tempo para mim, eu tenho que ter o tempo para o meu filho. você não consegue equilibrar. Exatamente. Na hora que você colocar o equilíbrio na sua vida de uma forma prática, do jeito que está escrito no dicionário lá, o equilíbrio faz toda a diferença na sua vida. É muito difícil e é maravilhoso quando você encontra, eu acho que a gente não consegue chegar a 100% nisso. Mas se eu não chegar a 100%, eu vou tentar chegar o mais perto disso possível. até assim, eu estava comentando antes, você passou várias gerações, então você veio de um up da televisão, depois acompanhou o boom da internet, que a internet foi um momento, assim, um grande marco. Sério? que se reinventar, o que mudou na sua vida? Eu acho maravilhoso, tem que ver, eu estou brincando, mas eu fiquei 26 anos dentro de uma televisão, né? Sim. E a internet, que coisa maravilhosa, quando usada para o bem, quando usado... Ela traz tudo diferente. as coisas que a gente vê, o tanto que cresceu em tão pouco tempo, eu já ouvia falar isso lá dentro da TV Globo, há um tempo atrás, e é muito bom que a gente tenha, porque capacita mais gente, leva o nosso trabalho mais acima, o grau de exigência para nós atores, vou falar como ator, vai lá no alto, porque a gente começa a ter várias opções para a gente poder trabalhar, então, a gente tem que começar a continuar estudando cada vez mais, continuar entendendo qual é essa evolução, até onde ela vai, se ela veio para ficar, se ela veio para parar daqui a pouco, então, a gente tem que ser adaptando a isso, e isso só é possível com um estudo e conhecimento. E você utilizou ela muito bem, aproximando do seu público, dos seus fãs, mostrando essa rotina que às vezes as pessoas gostam de ver isso também, né? Sim. Como é que é o Enri ali no dia a dia, esse outro lado, quem já é fã, não só naquele período que às vezes a gente tem oportunidade de ligar a TV e ver a pessoa lá, mas acompanhar ela, a rotina dela. Meu Instagram, minhas redes sociais, a minha rede, a única coisa que eu tenho, é o Instagram, o Enri Castelli. vai ter gente que vai falar que não é bom, que é ruim, como se tudo na vida, mas, eu acho que eu faço ela orgânica, organicamente, tipo assim, o meu Instagram é orgânico, ele diz ali o que eu sou. Então, eu nunca fiz, como é que tem hoje em dia, como é que é, quem me ajuda aí, tem tráfico pago, tem engajamento, tem o jeito de impulsionar, sei lá, como é que fala essas coisas, isso não, eu sei que existe, mas isso nunca fiz. Então, tem os algoritmos, né, que falam, que não sei o que, que você poderia ter muito mais, mas o que eu tenho, eu estou satisfeito do que eu tenho, porque eu sei o que estaria de verdade. E aí, falando assim, atualmente, hoje, eu até gostaria que você compartilhasse até o ponto que você pode, dos seus projetos, das novidades que vêm por aí, de como está. Mas acabou, gente, agora eu vou tirar férias, o pessoal volta em janeiro. O pessoal não vai deixar você tirar férias, não, hein, com tanto compromisso que você tem. É o último compromisso, agora com a CDL, hoje, se nota aqui, apresentando. Eu sei que não, se não, a gente vai ter hoje a apresentação. Está com uma agenda lotada. Mérito, logista, que a gente vai apresentar hoje. Esse é o dos últimos eventos que eu faço esse ano, com a CDL, e depois eu vou de férias trabalhar um pouquinho nos Estados Unidos. Eu tenho que ir para Portugal, onde eu tenho casa, eu tenho quase lá também projetos para fazer, inclusive novelas, tal. isso aí já vem de muitos anos, todo mundo já sabe disso. Mas, não sei se vai ser agora, mas, enfim, eu tenho casa lá, vou dar um tempo por lá, depois vou para os Estados Unidos, onde tem meu filho que vai morar na Califórnia, eu tenho família praticamente toda que mora lá, em Portugal e nos Estados Unidos, então, eu vou passar um tempo por lá, e em janeiro, eu volto com algumas coisas. com mais novidades, né, ele? Ele deixou ele assim, ó, um esponjinho. Tem coisa boa, boa demais. Eu estou curiosa, viu, gente, a gente só vê que ele deixa assim, tem o projeto e tal, né, mas é, é muita coisa bacana e às vezes são contratos aí diferenciados que seguram um pouquinho, né, Henrique? Faz aquele mistério, mas em breve a gente vai saber. Não, o mistério vocês vão saber, vai passar tão rápido, esse ano passou tão rápido, já estão em outubro, quase. E Henrique, já é a terceira vez que você vem em Sinop, É, é o mais debutante, já vim, fiz uma feijoada aí com a delícia, aliás, dá aquela fome que não tem uma feijoada aí não. Um grande sucesso. Você consegue? Será que consegue? Tem um banquete ali, ó. Uma fejuca agora de Sinop. Esse calor agora que está 50 graus aqui em Sinop. Uma feijoada agora cai bem. Você está acostumado, Henrique, com esse calor? Você sentiu um pouquinho? Eu sou uma pessoa que sou, eu prefiro mais um pouco do frio, mas eu me adapto. Quer dizer, se adapta porque a gente está no estúdio com ar-condicionado. Se estivesse lá fora. O estúdio muito gostoso, com muita coisa boa por aqui. Não, brincadeira. falar da temperatura mundial está muito complicado, né? Hoje a gente já não tem mais um padrão no mundo sobre temperatura. Está complicado. O inverno não é mais inverno, o verão não é mais verão e por aí vai. E a nossa temperatura, quando você vem para cá você já está até acostumado. Você já veio para Cuiabá também várias vezes, capital que é bem quente, do Paixão de Cristo. O nosso estado, você já circulou bastante aqui, bem familiarizado já e você é muito querido por aqui também, né? Sim, eu tive a Paixão de Cristo foram há dois anos, né? Muito, muito. Foi muito bom, muito bom mesmo. Tem até a marca aqui da Raia, né? Que virou meme, depois põe aí na edição da Raia que pegou a minha mão. Essa história... A Paixão de Cristo com a Raia. Essa história famosa. Na minha cara. Todo mundo conhece, não tem como negar. Dantes. Que foi lá em Nobres, né? É um lugar maravilhoso. Enfim, acontece. Mas obrigado a vocês por tudo, obrigado pelo carinho sempre. Então a gente agradece a sua participação por aqui e já vamos também deixar o espaço aberto aqui para as suas considerações finais. A consideração final eu agradeço o carinho desde que eu cheguei. A gente fez questão de chegar um dia antes aqui para a gente poder curtir um pouco mais nossa vida tão corrida. A gente quase bate e volta... Bate, vem, volta para São Paulo, vai, município para onde. A gente não para na cidade para conhecer as pessoas, né? E conhecer a própria região, né? Quer dizer, a cidade que a gente está, né? Você foi para a Sinop? Não, mas não lembro nem de quem você conheceu. Então, muito obrigado, Sinop. Muito obrigado pelo carinho. Hoje tem um prêmio muito especial que eu sou muito honrado. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite de fazer parte desse prêmio que eu sei, historicamente, que é muito importante para a cidade. Então, eu vou fazer o meu melhor para que esse prêmio seja especial essa noite. Está certo? Então, beijo no coração com Deus e estamos juntos. Henrique, muito obrigada por ter participado aqui no nosso podcast. Ele que abrilhantou com toda a sua beleza, seu charme, né? Aqui, o nosso meritologista 20 anos da CDL foi um grande marco por aqui. E a gente se vê no próximo podcast. Te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.